Primavera. Ao romper da aurora, aí está, anunciando um bom dia. Através das vidraças, testemunha a magia. Dá-nos mais alento, mais esperança e mais horas ao dia. Tudo tem mais sentido e alegria. É tal a grandeza, transforma dias cinzentos em luz e beleza. É assim que a trata a natureza. Com ela, tudo renasce, tudo cresce, tudo desabroche e floresce. Entra-nos por tímpanos através dos pássaros a stirrear. Dá-nos a arte incomparável dos verdejantes campos, pincelados de sublimos cores, formando tapeçarias a cintilar. É a força cósmica em vigor a elevar a terra em todo o seu esplendor. De momento, prisioneiros de algo que nos consome e que nos está a abafar, que ela nos ajude a libertar e em breve possamos abrir as portas de par em par. Há que agarrar a energia que nos transmite, que nos dá força, sede de viver e amar. Para nos conduzir à magia, ela vem, vai e tornará a voltar. Enquanto não surge, tudo espera. Obrigada, Primavera.